Nesse tutorial eu vou usar a mesma dinâmica do último vídeo que eu fiz. Então eu vou colocar um trechinho da performance e depois eu venho ensinando exatamente aquilo que eu toquei. Então começando pela introdução, assiste aí, eu volto logo em seguida para ensinar. Então vamos lá, para você absorver o máximo dessa aula é importante que você já tenha a cifra em mãos ou preste muita atenção que eu vou estar colocando aqui em cima na tela também as notas que eu vou estar tocando. Eu fiz exatamente isso aqui, vou fazer em uma velocidade um pouco mais reduzida. Agora vamos fazer uma análise rápida aqui dessa introdução. Eu já soltei aqui no canal alguns trechos das aulas da formação soldado onde eu falo sobre dedilhado. E se você que está me assistindo faz parte da formação soldado, você vai entender muito melhor o que eu vou falar agora. Lembra que eu comentei lá em uma das aulas que a gente 99% das vezes começa o dedilhado em cima de uma nota harmônica do acorde? Então aqui, eu estou no acorde de dó com nona. Então a primeira nota é sol, ou seja, é uma nota harmônica? Sim, porque faz parte do acorde. Todas as notas que fazem parte do acorde são notas harmônicas, certo? As outras que não fazem parte são notas melódicas que a gente geralmente usa para poder transitar e fazer melodias, mas sempre parando em uma nota harmônica, porque é a nota que vai dar uma sensação de descanso melhor. Exatamente o que ele faz nessa primeira parte da introdução aqui. Eu tenho aqui sol, sol, ré, ré, duas notas harmônicas, então não tem peso nenhum. É super confortável você ouvir essas duas notas. Se fosse sol, sol, ré, mi, também seria super confortável. Está vendo? Porque essas notas harmônicas, elas são suaves, elas soam confortáveis. Então é muito tranquilo de a gente trabalhar com notas harmônicas. Seguindo, ele faz aqui. Eu tenho aqui na mão esquerda uma base de sol com baixo em si, onde eu estou colocando aqui o si como nota mais grave, já que ele é o baixo. O sol aqui para dar a intenção de sol, certo? Se eu colocasse somente si, si, não daria a intenção de sol com baixo em si. Para ser sol com baixo em si, necessariamente eu preciso aqui desse solzinho aparecendo. E esse lá é a nona de sol, que eu estou colocando aqui só para dar um brilho, tá? Então, ó. Aqui, ó, a mão esquerda. E na mão direita, a gente faz aqui, ó. Lembra? Sol, sol, ré, ré, ainda são notas harmônicas, porque eu estou no acorde de sol. Então aqui, ó, sol e ré são notas harmônicas. E aí eu vou passar por notas melódicas, que nesse caso aqui é aquele dedilhado cobra, uma das aulas que eu já dei aqui no canal também. Um trecho dela tem por aqui, é só procurar. Aqui, ó. O que seriam as notas cobras ou o dedilhado cobra? Seriam as notas vizinhas, olha aqui. Eu dei esse salto aqui no início, depois vim passando pelas notas vizinhas. Agora aqui, ó. Repara que eu estou indo para lá menor, então o meu dedilhado, ele tem que começar numa nota, mas obrigatoriamente tem que terminar numa nota harmônica do acorde que eu estou parando. Ou seja, eu estava em sol com baixo em si. Agora eu vou começar o próximo dedilhado em cima de mi. Mas olha onde eu termino, ó. Termino em dó. Por quê? Porque esse dó faz parte do lá menor. Ele é uma nota harmônica de lá menor. Então faz todo sentido eu terminar em cima dele. Aqui eu uso esses intervalos para poder dar um brilho maior ainda para essa melodia, né? É muito mais legal de se ouvir isso aqui do que a nota pura, assim, ó. Depois aqui, um mi com sétima. Eu tenho aqui a minha sétima. Tenho também a décima primeira adicionada. O que é muito comum de a gente fazer em acordes menores, principalmente quando a gente está no sexto grau ou no segundo grau. Então, por exemplo, eu estou tocando aqui no tom de sol. É muito comum eu usar o mi menor assim. Como se fosse um sol com nona, com baixo em mi. Tá vendo? E é muito comum eu também usar o lá menor dessa forma aqui, ó. Adicionando não somente a sétima, mas também a décima primeira. Então, ó. Mi menor aqui, bem recheado. Agora aqui, ó. Repara que eu só trabalhei notas harmônicas nesse desliado, ó. Tô aqui em Ré com baixo em Fá sustenido. Lá, Lá. Aqui, ó. Lá, nota harmônica, porque faz parte do acorde de Ré. Ré. Também faz parte. E dobra o Ré. Então, olha só. Tudo harmônica. Só que eu tenho vários saltos aqui. Lembra das aulas que eu falei sobre saltos? Eu falei lá sobre o dedilhado gato, dedilhado canguru. Esse aqui seria um dedilhado gato, porque é um dedilhado menor do que uma quinta. Seria uma quarta isso aqui, ó. Mas esse aqui, ó. Aqui é uma oitava. Então, seria um dedilhado canguru, certo? Então, só pra fazer essa análise, associando a aulas que eu já dei aqui no canal. Beleza. Aí a gente entra na parte A, que é quando começa a ser cantada. Então, assiste mais um trecho aí da performance. Depois eu volto ensinando. Tudo que eu quero está em ti. Toda minha vida eu entrego. Pois não há outro além de ti. O que eu toquei foi o seguinte. Comecei em sol. Tudo que eu quero está em ti. Ré com baixinho fascinido, tá? Aqui eu estou fazendo lá, ré, lá. E na mão esquerda, fascinido, ré, fascinido. Toda minha vida eu... Agora que eu fiz um dedilhado interessante, ó. Isso aqui eu gosto muito de utilizar. Que ao invés de entrar no primeiro tempo, já batendo o acorde, o que eu faço? Eu jogo um dedilhado e jogo o acorde um pouquinho depois, ó. Aqui, ó. Quando o acorde entrou. Ele entrou lá pro tempo 3. Então, ó. Eu não entro com o acorde. Eu faço desse dedilhado aqui, ó. Si, dó, ré. E aí quando eu bato esse ré, eu entro aqui com o lá. Bato esse solzinho. E aí faço agora isso aqui, ó. Que é um lá menor com sétima. Sétima menor e nona. Aqui, ó. Essas ideias que eu falo pra vocês, gente. Vocês podem pegar ideias como essa e levar pra qualquer outra música que esteja no tom de sol e você esteja caindo em lá menor. Então, ao invés de cair diretão em lá menor, você pode pegar lá e fazer isso aqui. Isso não serve só pra essa música. Por isso que eu gosto que vocês assistam todos os tutoriais. Por mais que às vezes você não goste tanto da música, mas às vezes tem uma ideia ali dentro daquela música que você vai conseguir extrair e levar pra uma outra música que você goste. Então, não assiste só por você gostar ou não gostar. Assiste pra tentar absorver as ideias e pegar e levar pra outras canções, que é a melhor coisa disso tudo. Logo depois desse lá menor, eu vou entrar num dó menor, aonde eu também não vou tocar o acorde inteiro. Eu vou vir fazendo um arpejo em cima dele, que vai ser isso aqui, ó. Agora. Beleza, que arpejo foi esse, ó. Fiz o lá menor. Bato o baixão aqui em cima do dó e começo o arpejo em cima de ré, não em cima de dó, tá, ó. E aqui no finalzinho, ó. Só que bem rapidinho. Então, ó. E logo depois, eu começo aqui nesse sol, que é um sol com nona, só que ele não tem terça. aqui, ó. Depois, repara o seguinte, na primeira vez, a gente fez sol. tudo o que eu quero está em ti. Fiz ré com baixo em Fá sustenido pra ir pra lá menor, certo? Agora, olha o que que eu fiz. Tudo o que eu quero está em ti. Toda a minha vida eu entrego. Isso aqui foi uma mudança sutil na harmonia, porque antes eu tinha ré com baixo em Fá sustenido. Eu troquei esse ré com baixo em Fá sustenido pelo Si menor, ou o sol com baixo em Si. Aqui é uma mistura meio que dos dois, porque aqui eu tenho o sol com baixo em Si. E aqui parece que eu tenho um Si menor, né? Porque eu tenho a presença tanto do sol quanto do Fá sustenido. Esse choquinho aqui, ó, de semitom, é claro que eu não vou colocar eles dois juntos. Eu coloco eles separados, justamente pra ficar essa sonoridade atraente, ó. Porque se eu coloco o diretão junto, ó, eu não curto muito. Então, esse voice aqui, essa abertura, entrou no lugar do ré com baixo em Fá sustenido. na harmonia original, ele toca ré com baixo em Fá sustenido mesmo. Mas aqui, eu mudei justamente pra poder dar uma outra direção pra essa harmonia, sem mexer na estrutura principal. Porque ré com baixo em Fá sustenido e Si menor, ré com baixo em Fá sustenido é ré. E ré é relativo do Si menor, tá? Então, eu só troquei o ré com baixo em Fá sustenido pelo Si menor. E adicionei esse solzinho aqui pra poder dar um sentimento maior. Esse voice aqui eu utilizo demais, demais. Gosto pra caramba. E aí, na primeira vez que ele tocou, ele foi pra Lá menor, que a gente fez aquele. Nesse caso aqui, eu não fui pra Lá menor, eu entrei no Dó. Por que eu troquei Lá menor pelo Dó? Se você respondeu que é porque eles são relativos, isso aí, mas parabéns, tá sabendo. O Dó e o Lá menor, eles têm praticamente a mesma função dentro do campo harmônico de Dó. E aí, se você é da formação soldado, já estudou lá funções harmônicas, eu explico exatamente sobre isso. Quais são os acordes dentro do campo que praticamente têm a mesma função. Ou seja, eu posso muito bem substituir um pelo outro. Então, foi exatamente o que eu fiz aqui. Fiz esse Sol com baixo em Si aqui, no lugar do Ré com baixo em Fá Senido. E aí, eu fiz um dedilhado que acompanhou a melodia principal. Aqui, essa é a melodia principal. Eu dobrei aqui, essa nota com a terça dela. Aqui, a terça de Fá Senido é Lá, dentro da escala. só que eu não coloquei ela aqui. Eu não fiz assim. Eu peguei esse Lá, botei abaixo, e aí virou uma sexta descendente, ao invés de uma terça ascendente. Se você estudou intervalo, você sabe exatamente o que eu estou falando. Então, aqui, e aqui, eu vou para o Ré. A terça seria Fá Senido. Seria essa forma aqui, de fazer, se eu fosse acompanhar a terça. Só que eu não fiz assim. No Ré, eu joguei junto com o Sol, porque aí eu estou caindo no acorde de Dó. Se eu jogar o Fá Senido, ele é uma nota de fora do acorde. Então, eu preferi juntar esse Ré com o Sol. Então, ficou... Está vendo? Ficou redondinho. Se eu joga esse Fá Senido, ia dar aquela intenção de que tem uma outra nota aí dentro. Então, eu faço esse Dó, ainda completa aqui com um arpejinho rápido. Isso aqui, um, cinco, oito. Aí, faço essas duas notas, que é a nona junto com a quinta, empurrando para a terça. Isso aqui também é algo que todos os tecladistas abusam. Então, aqui. Agora, pois não há outro além de ti. Certo? Olha esse acorde aqui. É um Dó menor, tá? Se você for ver lá na cifra, ah, é um Dó menor. Pô, mas não está soando com um cara tanto de Dó menor. Está mais bonito do que um Dó menor puro. Realmente, porque não está puro esse acorde aqui. Ele tem algumas tensões ali que foram adicionadas. Primeira coisa que eu alterei. Eu botei o baixo em Mi bemol, tá? Então, já é uma inversão. Seria Dó menor com baixo em Mi bemol. É a primeira inversão de Dó menor. Eu adicionei também aqui na mão esquerda a sexta. Eu tenho um Lá aqui, ó. E na mão direita eu adicionei a nona. Repeti a quinta, que já estava aqui na mão esquerda. E também adicionei a sétima maior. Então, ó. Eu entrego agora, olha como é que ficou a sonoridade bem mais interessante. Pois não há outro além de ti. E aí, depois desse aqui, eu ainda faço isso aqui, ó. Que é o mesmo acorde, eu só altero um pouquinho a organização dessas notas, ó. Primeiro esse, aí bato o Dó, e caio nesse aqui, que é o Dó menor com sexta. Aqui não tem mais nada além da sexta, é só o Dó menor mesmo que tá aqui, ó. E a sexta que tá sendo dobrada tanto na mão esquerda quanto na mão direita. Certo? Então, vamos avançar. Mais um trecho aí da música. Agora a gente entra numa outra parte da música que antecede o refrão, certo? O Toque no Altar, ele dividia muito bem as músicas deles. Então, a gente teve a introdução, parte A, que já passamos, agora entramos meio que numa parte B. Começamos em Lá menor. Olha só como é que eu tô fazendo esse Lá menor aqui, ó. Tô dobrando a sétima e tô adicionando a décima primeira aqui também. E não tô com a quinta, só tô fazendo assim, ó. Dias vem, dias vão E em meu coração E o Sol com baixo em Si, olha como é que eu tô fazendo, ó. O Lá menor, eu estava aqui. O Sol com baixo em Si, eu só arranco esse dedo aqui do Dó. Eu não preciso colocar o Si na mão direita se ele tá sendo dobrado já lá fortíssimo, na mão esquerda. Então, eu não tenho necessidade de adicionar mais um Si. Só faço isso aqui, ó. E em meu coração só aumenta o desejo. Aqui, ó, Dó com nona. Aumenta o desejo. Dou essa passadinha pelo Sol com baixo em Si porque eu tô caminhando pro Lá menor de novo. E aí é um assunto também que eu já falei lá pro pessoal da Formação Soldado, caminhos do campo harmônico, que a gente utiliza os acordes invertidos pra poder transitar e fazer pontes entre dois acordes do campo harmônico. Então, é muito comum a gente tá tocando no tom de Sol e ter isso aqui. Dó, passo pelo Sol com baixo em Si e Lá menor. Agora, o porquê disso? O pessoal da Formação Soldado sabe. Se você não faz parte da Formação Soldado, eu não vou explicar essa aqui agora, não. Vamos lá. Dó, passo aqui pelo Sol com baixo em Si, venho pro Lá menor. Agora, eu vou fazer um dedilhado que eu vou pegar desse Dó aqui e vou até lá na frente. Vai ser esse aqui, ó. Beleza. O que eu fiz aqui? Entrei no Lá menor. Vou dar destaque a essa nota aqui. Então, eu deixo ela na ponta. Olha como é que eu tô montando o Lá menor. Simplesão. Só tem duas notas aqui na mão direita. Por quê? Eu não quero dar tanta força a esse acorde porque vai entrar um dedilhado. Então, vou tocar só essas duas notinhas aqui pra dar a intenção de Lá menor e vou começar aqui, ó. Tá vendo? Escala de Sol, ó. Quando eu entrar aqui no Sol já é um Dó com baixo em Ré. Então, repara a harmonia como é que tá acontecendo. Eu estava no Lá menor. agora eu estou no Ré Sus, certo? Que seria um Dó com baixo em Ré e continuo dedilhado, ó. Quando eu chego nesse Si, ó. Sol com baixo em Si. E aqui, Dó com sétima maior e nona. Aqui, ó. Depois eu pego essa mesma estrutura e joga aqui pra cima, ó. Tá vendo? Então, de novo do Dias Vem. Dias Vem, dias vão e em meu coração só aumenta o desejo de ti Pelo que já recebi Mas não estou satisfeito, não Eu quero mais te conhecer Logo depois a gente vai para um Mi menor só que eu também não vou fazer o Mi menor assim, tá? Eu vou estar transformando ele aqui numa coisa mais bonita. Eu gosto muito de usar ele assim, ó. É um pouquinho mais complexo de se fazer porque você tem que ter uma abertura de mão boa e aqui eu estou tocando duas notas com o mesmo dedo Olha aqui, ó. O Poligar está pegando tanto a nota Sol quanto a nota Lá. Eu gosto muito das sonoridades desse Mi menor aqui, ó. Utilizo direto também quando eu estou tocando, ó. Só que eu vou fazer ele aqui exatamente nessa região, ó. Então Eu sou Pelo que Já recebi Tá vendo aqui, ó? Pelo que Já recebi Mas não Estou Satisfeito Aqui Eu mudei a harmonia original Eu fiz um Fá com sétima maior que não tem lá, tá? Eu adicionei isso aqui porque fica bonito pra caramba. Mas não Estou Satisfeito Não Não Quero Mas Te Conhecer Aqui Não teve mistério, ó. Fiz aqui Fá com sétima maior Mas não Estou Satisfeito Passo pelo Dó Com baixo Em Mi, tá? Que mais uma vez faz parte dos caminhos aí do campo harmônico. É um acorde invertido que vai servir como ponte entre dois acordes. Quem seriam as pontas Fá Com sétima maior E Ré Com quarto aqui. O Dó Com baixo Em Mi Tá servindo somente como ponte Nesse caso aqui. Ele é um caminho do campo harmônico. Então Mas não estou satisfeito Não Eu quero Mais Ré com quarta Depois Ré Quero Mais Ré Bato Sol Com baixo Em si Te conhecer Caio no Dó Com sétima maior Com sétima menor Aquelas coisas todas Que eu já tinha feito antes E dou um deslilhado aqui Sutil Esse aqui Estava tentando lembrar Se era esse ou esse Mas é esse aqui Isso aqui É um arpejo Que eu também costumo Utilizar pra caramba A maioria dos teclados Utiliza bastante Dois tipos de arpejo Esse aqui Que é o arpejo Com nona Ou arpejo de nona Por que arpejo de nona? Porque eu tenho a presença Da nona ali Então seria Cinco Cinco Um Dois Cinco Ou se eu fosse Trabalhar com os graus Como é que se chama? A gente tem os graus Até a oitava Que seriam Ih, fugiu aqui Peraí, deixa eu lembrar Intervalos compostos Fugiu da cabeça Mas eu lembrei aqui O que seriam os intervalos compostos? São intervalos acima da oitava Certo? Então você tem Um intervalo de terça Um intervalo simples De quarta Quinta Sexta Sétima Até a sétima são intervalos simples Aí quando você passa Oitava, nona Décima Décima primeira Já são intervalos compostos Se a gente for pensar Em intervalos compostos aqui O que a gente tem é Cinco Oito Que seria a mesma coisa do um Cinco Oito Nove E esse aqui que seria O doze Que é a mesma coisa que a quinta Então esse arpejo aqui É muito comum Então eu tô tocando lá no Tom de dó Faço isso aqui Vou e volto E posso ir subindo De oitava Com certeza você já ouviu Isso em algum lugar Os caras brincam pra caramba Isso aqui Só que eu posso pegar isso aqui E fazer aqui também É Te conhecer Ó Posso fazer aqui Posso fazer aqui Posso fazer aqui Só que aí Cada um aqui tá dando Uma intenção diferente Esse aqui É o que tá dando A intenção de nona Se eu faço esse aqui Ele já joga uma sexta aqui Então já dá uma Intenção um pouco diferente Esse aqui já dá uma Intenção com a sétima maior e sexta Então Eu tenho várias possibilidades Ó Tudo isso é dó Tá vendo? Enfim Só explorei um pouco Das possibilidades aqui Não vou entrar tanto Nesse assunto não Vamos ouvir mais um trecho E prosseguir em te conhecer Esse é o alvo da minha vida Senhor Te conhecer E prosseguir em te conhecer É tudo o que eu quero pra minha vida Então beleza A gente entra no refrão No dó Faz esse arpejinho aqui E prosseguir em te conhecer Faço esse sol com baixo em C aqui Tá vendo? Aqui na mão direita A abertura eu só tenho Quinta Fundamental E quinta de novo E aqui na mão esquerda Eu tenho a terça A fundamental E a nona Aí Faço esse dedilhado Pra poder acompanhar A melodia principal Certo? Te conhecer E prosseguir em te conhecer É tudo o que eu quero Ó É tudo o que eu quero Esse que eu quero Entra exatamente aqui Tudo o que eu quero Pra minha vida Tá vendo que legal? É tudo o que eu quero Pra minha vida Agora aqui ó Senhor Mi menor Só tô fazendo aqui ó Duas notas na mão direita Senhor Agora presta atenção ó Isso aqui Eu fiz um dedilhado aqui Dei uma ênfase mais pro grave Do que Geralmente a gente faz ênfase mais pro agudo Mas nesse caso aqui Eu fiz ó E aí cara Você pode lembrar de várias melodias Que trabalham isso Por exemplo Vou deixar na cruz Tudo o que passou Então você vê Que é uma melodia De uma música Com esse dom né Eu peguei Essa ideia melódica E usei como dedilhado Então faço aqui Mi menor Detalhe Que importante ó Essa pojatura Essa empurrada Dá um charme tremendo Aqui ó Do Fá Pro Fá sustenido Só que é bem rapidinho Você vai ter que Tá vendo? Agora aqui ó Só isso Não faço acorde Não faço nada Isso aqui já dá a intenção De dó maior Então não preciso nem do acorde Então fiz o Mi menor Faço a pojatura Sol com baixo em si Te conhecer E aí volto pra Pra melodia principal E prosseguir Te conhecer Esse é o alvo Da minha Aqui Lá menorzão ó Tô dobrando as sétimas aqui Adicionando a décima primeira também Esse é o alvo Da minha vida Agora presta atenção ó É Faço esse detalhe aqui ó Então faço o Lá menor aqui Esse é o alvo Da minha Observa o tempo ó Um Dois O que eu fiz aqui Em cima de Lá menor Foi isso aqui ó Agora Esse aqui Que já tá direcionando pro Mi menor Então em cima do Lá menor Eu fiz esse E esse último aqui é o que Complementa o acorde de Mi menor Que eu tenho aqui a terça e a quinta do acorde E aqui ó Detalhe na mão esquerda Tem que terminar Exatamente dessa forma E aí eu já fechei Praticamente o refrão A gente vai ter que voltar Não tudo Porque não vamos voltar pra introdução Mas vamos voltar na parte A Que aí Vamos fazer isso aqui ó Na verdade isso foi o que a gente fez Na primeira vez Quando saiu da introdução Pra entrar na parte A Nessa parte a gente vai fazer Só isso aqui ó Que é muito parecido Tá Eu só modifiquei Uma besteirinha aqui ó Então Tá vendo ó Ré doce Aquela apogiaturazinha aqui ó Empurrando da nona pra terça Pra dar aquele charminho Certo? Agora que a gente vai Voltar pra parte A Eu não vou fazer exatamente Da maneira que eu fiz Da primeira vez que eu toquei Porque se fosse pra tocar Exatamente igual Não tem muita graça né Então eu transformei um pouquinho A harmonia nessa segunda vez Que a gente vem tocando Então quando você estiver Pensando aí Em modificar o arranjo de uma música Você pode pensar dessa maneira Você começa Da forma mais original possível Então você viu que Eu não mexi tanto Na harmonia original Nessa primeira parte Aí beleza Fluiu de boa Agora como eu vou Tocar a música toda de novo Eu vou dar uma mexida E aí eu particularmente Gosto muito de fazer isso Se você também tem conhecimento E gosta de ir por esse caminho Da reharmonização Você vai curtir bastante Essa segunda parte Então vamos assistir Depois eu volto ensinando O que que eu fiz Seguinte tropa Esse vídeo ficou muito grande Ficou quase uma hora de tutorial Para não ficar um negócio gigantesco Aqui no YouTube Eu dividi em duas partes Essa foi a primeira parte A segunda parte Eu vou estar deixando Aqui na descrição E num cardzinho Aqui no canto também Então se você quiser Continuar assistindo Continuar aprendendo É só acessar lá A continuação dessa aula Que com certeza Ainda tem muita coisa legal Para você aprender Mas antes de ir lá Para a segunda parte Da aula Eu não posso deixar De te lembrar De dar aquele like maroto aqui Você tem que me ajudar Eu não te ajudei Então dá uma moral Dá aquele like aqui Para fortalecer o canal Se você ainda não é inscrito Cara, você está perdendo tempo Se você é tecladista Se você é músico Dê um lugar aqui No Música Pra Geral Você tem que estar Junto comigo aqui E para você que quer conhecer Mais a respeito do meu trabalho Aqui na descrição Tem vários links Para os meus cursos Tem meus contatos Tem as redes sociais Então dá uma lida Aqui embaixo na descrição Que tem muita coisa para você No de mais é isso A gente se encontra Na segunda parte dessa aula Fui!